Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita muito maravilhosa, hoje nós temos uma receita saborosa, cremosa, hoje nós temos um arroz cremoso de carne de sol, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixar um comentário maravilhoso, uma sugestão de receita que é muito importante para a gente. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok, aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 1,2 kg de carne de sol 4 copos americanos de arroz Água para o cozimento do arroz 1 litro de leite para o cozimento do arroz 1 cebola roxa grande picada em pétalas 500 ml de manteiga de garrafa 200 gramas de nata 200 ml de creme de leite fresco 200 ml de leite de coco 100 gramas de queijo coalho picado em cubos 200 gramas de queijo coalho ralado Coentro a gosto Sal a gosto 8 dentes de alho picadinho E pimenta do reino moída a gosto Então pessoal, iniciando a nossa receita Primeiramente nós vamos dar uma fritada na nossa carne de sol Colocá-la para cozinhar E depois nós vamos dar sequência à nossa receita Então vamos colocar um fio de manteiga de garrafa na nossa panela de pressão Vamos deixar aquecendo um pouquinho E vamos acrescentar a nossa carne Então vamos lá Então pessoal, vamos acrescentar a nossa carne Observem, uma carne de qualidade Com uma camada de gordura Olha pessoal, uma carne maravilhosa Então vamos acrescentar a nossa carne Na panela de pressão Vamos dar uma dourada nessa carne Antes de colocá-la para cozinhar Aqui nós vamos fazer esse cozimento Somente carne Manteiga de garrafa E água Então vamos colocando e misturando um pouco aqui Para misturar os sabores com a manteiga de garrafa Vamos acabar de acrescentar a nossa carne Uma carne maravilhosa A carne é do sul de Minas Norte de Minas Montes Claros Olha pessoal Norte de Minas é tradicional com carne de sol Uma maravilha Aqui agora nós vamos dar uma dourada nessa carne E voltamos Vamos lá Então pessoal Nossa carne já deu uma refogada Na manteiga de garrafa Então vamos acrescentar água agora Vamos acrescentar água Vamos dar uma mexida aqui Para assentar a carne dela Com essa água Podemos colocar mais um pouquinho de água Eu deixei reservado mais um pouquinho E agora nós vamos deixar essa carne aqui pessoal Cozinhando Então o que nós vamos fazer Nós vamos tampar essa panela E vamos aguardar começar a dar o cheadinho de pressão Começou o cheadinho de pressão Nós vamos aguardar de 30 a 40 minutos E vamos ver como que está a textura da nossa carne Então vamos lá Então pessoal Enquanto nossa carne está cozinhando Nós já vamos começar a preparar Os nossos dadinhos de queijo coalho Então aqui nós vamos dourar Os nossos dadinhos de queijo coalho Então vamos colocando aqui numa frigideira Quente E vamos dourar Todos os lados Do nosso queijo coalho Esse queijo coalho Nós vamos estar utilizando Para dar um acabamento No nosso prato finalizado Então já vamos preparando O nosso dadinho de queijo coalho Vamos colocando aqui Aí nós vamos dar aquela dourada maravilhosa Vai dar aquela crostinha no queijo Que é uma maravilha Então vamos lá Olha pessoal A gente sabe que o queijo coalho Ele não derrete completamente Então é mais fácil de manuseá-lo aqui na frigideira Ok? Então vamos lá Olha que maravilha pessoal Vamos colocar uma quantidade Aí agora nós vamos Dourando o nosso queijo coalho Olha aí ó Que maravilha Então vamos deixar dando uma douradinha aqui E aí a gente volta Virando Todos os queijinhos E dourando o outro lado Vamos lá Olha pessoal Já viramos os nossos queijinhos Os nossos dadinhos de queijo coalho Olha que maravilha Aí aqui agora nós vamos Virando Para dourar todos os lados Vai ficar saboroso Ó Muito fácil Não precisa juntar a frigideira Porque ele não agarra Ó É bem opcional Tá pessoal Ó Aí a gente já pode Colocando os outros E reservando O que nós já douramos Vamos reservando Os queijinhos estão prontos Ok? Ó Olha que maravilha pessoal Ó Que maravilha Um prato saboroso Típico do norte Típico do norte Nordeste Norte de Minas Nordeste do país Ó Vamos virando Ó Que maravilha Aí agora pessoal A gente volta Continuando com o preparo Da nossa carne Ok? Então vamos lá Então pessoal Passado Cinquenta minutos Nossa panela Já perdeu pressão Observem a nossa carne Ó Olha o ponto Da nossa carne Pessoal Vamos ver aqui Ó Ó No ponto Então agora O que nós vamos fazer Nós vamos separar Esse caldo Vamos reservar Esse caldo Para outra receita Para um risoto Alguma coisa Que necessite De caldo de carne E vamos desfiar Essa carne Então Quando ela estiver Desfiada A gente volta Então vamos lá Então pessoal Já separamos A carne do caldo Então vamos Desfiar Nossa carne Vamos de uma forma Mais prática Com a batedeira Vamos desfiar Nossa carne Ó Então pessoal Finalizamos o processo De desfiar A carne Então agora Numa panela De ferro Vamos colocar Manteiga de garrafa Por que nós estamos Utilizando Manteiga de garrafa Porque ela dá Mais sabor Ela combina Mais com a carne De sol Vamos colocar A nossa cebola Aqui nós estamos Utilizando Uma cebola roxa Vamos colocar Uns dentinhos De alho E vamos Refogar Essa cebola Vamos misturar Aqui E vamos Deixar Deixá-la Refogando Aqui Durante uns 4 5 minutinhos Para a gente Já acrescentando Os demais Ingredientes Que vai ser A carne A nata O creme De leite E misturar Bem Esses ingredientes Para ficar Bem cremoso A nossa Carne de sol Ok Então vamos Deixar Refogando Aqui E voltamos Vamos Então pessoal Cebola Refogada Hora de colocar A nossa Carne de sol Desfiada Observem Como que ela Ficou bem Desfiadinha Olha pessoal Aqui nós Utilizamos A batedeira Usamos A batedeira Para desfiar Essa carne Ajuda Bastante Vamos colocar Um pouco Da carne de sol Vamos misturar Bem aqui Esses ingredientes Ó Então podemos Colocar mais Carne de sol Porque eu quero Uma camada Generosa De carne de sol Ó Olha que maravilha Pessoal Agora vamos Misturar bem Esses ingredientes Vamos dar Uma refogada Bacana Nessa carne Com a cebola Aqui nós Vamos colocar Mais um pouco Do Da manteiga De garrafa Para dar Mais um sabor Maravilhoso Ó Podemos Colocar A manteiga De garrafa Vamos Vamos refogar Bem Vamos deixar Aqui incorporando Esses sabores Ó Aqueles nervinhos Que você for vendo Assim ó Pode ir retirando Ó Vamos retirar Mais um aqui Que mesmo Tirando um por um Sobra alguns aqui Então nós vamos Retirando Ó Agora vamos Deixar Refogando Aqui um pouquinho E voltamos Vamos lá Então pessoal Nossa carne de sol Já está bem Refogadinha A gente pode Baixar o fogo Da panela Um pouquinho Para não agarrar O fundo Porque aqui Nós estamos Trabalhando Com uma Panela De ferro Então ela Absorve Muito calor Então aqui Agora nós vamos Colocar A nossa Nata Vamos Misturar Para dar Cremosidade Observe Pessoal Que maravilha Olha Que maravilha Olha Que maravilha Pessoal Já podemos Colocar O nosso Creme De leite Aqui nós vamos Estar utilizando O creme De leite Fresco Ó Também vai Dar uma Cremosidade Ó Aqui pessoal Nós vamos Experimentar O ponto Do sal Que está Nossa carne Que até agora Nós não Colocamos Nenhum Sal Vamos Acertar Aqui Colocando Sal Vamos Colocar Uma Pimentinha Do reino Já podemos Misturar Agora nós vamos Colocar Nosso coentro Aqui o prato Ele combina Muito com coentro E eu adoro Coentro Então nós vamos Colocar um coentro Bem picadinho Vamos misturar Ah mas eu não gosto De coentro Não coloque É bem opcional Ok Mas combina Muito com coentro Ok Olha pessoal Que cremosidade Já podemos Colocar mais um pouquinho De coentro Para quem gosta Ó Agora nós vamos Apagar o fogo Da nossa panela Para não ressecar Vamos misturando E agora nós vamos Reservar Essa carne Ó Vamos reservá-la E vamos preparar O nosso arroz Aí a gente volta Vamos lá Então pessoal Nossa carne de sol Já está bem Refogadinha A gente pode Baixar o fogo Da panela Um pouquinho Para não agarrar O fundo Que aqui nós estamos Trabalhando com uma Panela de ferro Então ela Absorve muito calor Então aqui agora Nós vamos colocar A nossa nata Vamos misturar Para dar cremosidade Observe aí pessoal Que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha Pessoal Já podemos colocar O nosso creme De leite Aqui nós vamos Estar utilizando O creme de leite Fresco Ó Também vai dar Uma cremosidade Ó Aqui pessoal Nós vamos Experimentar O ponto Do sal Que está A nossa carne Que até agora Nós não colocamos Nenhum sal Vamos acertar Aqui colocando Sal Vamos colocar Uma pimentinha Do reino Já podemos Misturar Agora nós vamos Colocar O nosso coentro Aqui o prato Ele combina Muito com o coentro E eu adoro O coentro Então nós vamos Colocar um coentro Bem picadinho Vamos misturar Ah mas eu não gosto De coentro Não coloque É bem opcional Ok Mas combina Muito com o coentro Ok Olha pessoal Que cremosidade Já podemos Colocar mais um pouquinho De coentro Para quem gosta Ó Agora nós vamos Apagar o fogo Da nossa panela Para não ressecar Vamos misturando E agora nós vamos Reservar Essa carne Ó Vamos reservá-la E vamos preparar O nosso arroz Aí a gente volta Vamos lá Então pessoal Nossa carne de sol Já está bem refogadinha A gente pode Baixar o fogo Da panela Um pouquinho Para não agarrar O fundo Que aqui nós estamos Trabalhando com uma Panela de ferro Então ela Absorve muito calor Então aqui agora Nós vamos colocar A nossa nata Vamos misturar Para dar cremosidade Percebem pessoal Que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha Pessoal Já podemos colocar Já podemos colocar O nosso creme de leite Aqui nós vamos Estar utilizando Um creme de leite Fresco Ó Também vai dar Uma cremosidade Ó Aqui pessoal Aqui pessoal Nós vamos Experimentar O ponto Do sal Que está A nossa carne Que até agora Nós não colocamos Nenhum sal Vamos acertar Aqui colocando Sal Vamos colocar Uma pimentinha Do reino Já podemos Misturar Agora nós vamos Colocar O nosso coentro Aqui o prato Ele combina Muito com coentro E eu adoro Coentro Então nós vamos Colocar um coentro Bem picadinho Vamos misturar Ah mas eu não gosto De coentro Não coloque É bem opcional Ok Mas combina Muito com coentro Ok Olha pessoal Que cremosidade Já podemos Colocar mais um pouquinho De coentro Para quem gosta Ó Agora nós vamos Apagar o fogo Da nossa panela Para não ressecar Vamos misturando E agora nós vamos Reservar Essa carne Ó Vamos reservá-la E vamos preparar O nosso arroz Aí a gente volta Vamos lá Então pessoal Agora vamos preparar O nosso arroz Panela ao fogo Vamos colocar Manteiga de garrafa Vamos colocar O nosso alho Para dar uma dourada Para dar o sabor Para E já vamos colocar O nosso arroz Ó E aqui vamos Dourar O nosso arroz Vamos dar uma torrada Nele Nessa manteiga Que vai dar um sabor Todo especial Olha pessoal Que maravilha Vamos deixar ele Torrando aqui Um pouquinho Mexendo Para não ficar Queimado Podemos colocar Um pouco Do sal Sabemos Que a nossa Nossa carne Já está temperada Então vamos mexer Aqui Vocês vão ver Que nós vamos ter Dois momentos De cozimento Do nosso arroz Um momento Com água Que é onde ele vai Começar A dar o ponto Do arroz Mais al dente E depois Nós vamos acrescentar O leite E o leite de coco Que vai dar um sabor Especial Ao nosso arroz Ok? Então Por que eu estou fazendo O arroz Nessa panela Maior? Porque aqui Nós vamos Acrescentar A carne O queijo O alho E vamos levar Ao forno Então aqui Vai ser Aquela explosão De sabores Manteiga de garrafa A carne de sol Com nata Com creme de leite Coentro Leite de coco O leite do arroz O queijo Coalho É uma explosão De sabores É uma maravilha Olha pessoal Aqui o nosso arroz Vai dar No crocância De torrado Vamos torrando Aqui agora Nós já podemos Acrescentar água Não vamos colocar Não vamos colocar Muita água Ok? Porque eu quero ele Mais al dente E nós vamos acabar De cozinhá-lo Com o leite Então aqui Vamos deixar ele Cozinhando aqui Um pouquinho E voltamos Observem A manteiga Como que dá Uma cor maravilhosa Ao nosso arroz Então agora Vamos deixar O nosso arroz Cozinhando aqui Um pouquinho Podemos até Tampar a nossa panela E voltamos Vamos lá Então pessoal Nosso arroz Já Já está no ponto De acrescentarmos Agora o leite Então vamos acrescentar O leite Ó Vamos misturar Olha que maravilha Vamos abaixar O fogo Da nossa panela Como nós estamos Trabalhando com uma Panela de ferro Ela retém calor Então vamos misturar Podemos acrescentar Também O leite De coco Que também Vai dar um sabor Especial Ó Vai dar uma Uma cremosidade Na nossa receita Ó Vamos aguardar Agora Levantar a fervura Experimentar o ponto Do sal Olha pessoal Lembram Um Arroz doce Que a minha mãe Fazia Vamos experimentar O ponto do sal Podemos corrigir O sal Ó Acrescentamos Leite E o leite De coco Podemos colocar Uma pimentinha Do reino Vamos misturar Esperar Reduzir um pouco Esse caldo Para acrescentarmos A nossa carne Então vamos Deixar cozinhando Vamos experimentar O ponto Do nosso arroz Como que ele está Ele está Al dente Então podemos Deixar cozinhando E vamos Ficar de olho Para não agarrar O fundo Ok Então vamos lá Então pessoal Observe O nosso arroz Nosso arroz Nosso arroz De leite Ó Cremoso Vamos mexer aqui Para não agarrar O fundo Ó Já está Quase No ponto Pronto Aí nós vamos Apagar o fogo Vamos Primeiro nós vamos Vamos experimentar O ponto Do nosso arroz Vamos lá Ó Cremoso O sal O sal está No ponto Ideal Agora Já podemos Apagar o nosso Fogo Porque eu quero Ele mais Cremoso Observe Está bem Cremoso Ó E agora Nós vamos Acabar de Preparar O nosso Prato E levar Ao forno Então aqui Já está No ponto Então nós Voltamos Preparando O nosso Prato Vamos lá Então pessoal Agora O que nós vamos Fazer Nossa carne Está pronta Nosso arroz Ao leite Está pronto Então vamos Colocar A nossa carne Sobre o arroz Ao leite Ó Nós vamos Fazer Uma camada De Carne Sobre órgãos Com toda aquela Carne Cremosa Que nós fizemos De carne De sol Ó Olha pessoal Que maravilha E aqui nós vamos Espalhando bem Porque eu quero Uma camada Generosa De carne de sol Agora pessoal Quando nós Finalizarmos Esse Posicionamento Da carne Aqui A gente volta Então vamos Então vamos lá Então pessoal A nossa camada De carne de sol Está pronta Agora vamos Colocar O nosso Queijo Coalho Raladinho Ó Olha que maravilha Pessoal Agora vamos Colocar Uma camada De queijo Coalho E voltamos Mostrando O resultado Antes de ir ao forno Então vamos lá Então pessoal Colocamos o nosso Queijo Coalho Raladinho Sobre a nossa Carne Agora O forno Já está Pré-aquecendo A 180 graus Vamos levar Vamos levar A nossa Panela Ao forno Deixar lá Durante uns 30 minutinhos Até gratinar O nosso Queijo Sabemos que o Queijo Coalho Ele não derrete Igual Mussarela Mas quando ele Estiver Douradinho A gente Retira E vamos Degustar Essa maravilhosa Receita Então vamos Lá Então pessoal Prato Preparado Olha Que maravilha Agora a gente Volta Montando Nosso Prato E degustando Essa maravilhosa Receita Vamos lá Então pessoal Prato Preparado Olha o detalhe Do Queijo Coalho Douradinho Selado Olha as Camadas Do Da carne Do arroz Do queijo Olha o Queijo Crocante Ó Que maravilha Agora Aquela Melhor Hora A hora De degustarmos A nossa Receita Observem Que prato Maravilhoso Olha a Teia De queijo Coalho Ó Que maravilha Olha O nosso Prato Que maravilha Agora Vamos pegar Nosso A nossa Carne Cremosa Com nosso Arroz Ao leite O nosso Queijo Coalho E vamos Degustar Essa Maravilhosa Receita Hum Uma Cremosidade Um sabor Da Manteiga De garrafa Com a Carne De sol Com Todos Os Sabores Que é Uma Maravilha Fica mais Essa dica Do cozinhando Com morete E bom Apetite E aí Pessoal O que acharam Da nossa Receita Esse arroz Cremoso De carne De sol Ficou divino Ficou Uma maravilha Uma mistura De sabores Da manteiga De garrafa Da carne De sol Da cebola Do queijo Qualho Do leite De coco Que é Uma maravilha Fica mais Essa dica Do cozinhando Com morete Mas antes De nada Você que não É inscrito No nosso canal Inscreva-se Deixe seu like Ative o sininho De notificação Para receber As próximas receitas Compartilhe Os nossos vídeos Assim você Estará nos ajudando Ao crescimento Desse canal Deixe uma mensagem Uma sugestão De receita Que eu terei O prazer De reproduzi-la Aqui no nosso canal E nos sigam No Facebook No Instagram E no TikTok Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau